Sanfone Sanfoneiro tome logo outro bileque Este tal de niec, niec, vai amanhecer o dia Oi, me agarra, me aperta e me segura Este tal de niec, niec, tá me dando uma loucura Oi, me agarra, me aperta e me segura Este tal de niec, niec, tá me dando uma loucura É gostoso uma festa no salão Um pagode no galpão Niec, niec de primeira O rela, rela, deixa os casais animados Corpo com corpo colado Vou rosando a noite inteira Oi, me agarra, me aperta e me segura Este tal de niec, niec, tá me dando uma loucura Oi, me agarra, me aperta e me segura Este tal de niec, niec, tá me dando uma loucura Oi, me agarra, me aperta e me segura Este tal de niec, niec, tá me dando uma loucura Oi, me agarra, me aperta e me segura Este tal de niec, niec, tá me dando uma loucura Oi, me agarra, me aperta e me segura Este tal de niec, 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 tá me dando uma loucura Oi, me agarra, me aperta e me segura Este tal de niec, 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 tá me dando uma loucura Obrigado.